Seja aqui nos vídeos ou lá no site, quase sempre a gente conta uma história inspiradora, alguma coisa legal que a gente viu ou leu a respeito Que a gente sempre acha que pode te inspirar Só que hoje eu queria pedir uma licença pra você contar um pouco da nossa história Pra quem não sabe, o manual começou há 4 anos atrás Ele é uma parceria minha com o Leonardo Filomeno e com o Wesley Alves Nós trabalhávamos juntos numa mesma empresa E a gente sempre tinha um desejo de criar alguma coisa nova A gente conversava muito sobre ter um projeto nosso A gente também consumia muito conteúdo masculino, a gente não gostava muito do que a gente via E a gente queria dar uma cara nossa pra alguma coisa Essa é uma conversa que foi indo por anos A gente sempre conversava, ficava muito receoso Vamos criar, vamos criar, será que dá? E eu lembro que tudo isso mudou Quando eu fui fazer a cobertura de uma campus party Eu precisava escrever a respeito dela E eu acabei assistindo algumas palestras E na hora que eu saí de lá, eu lembro que eu saí com uma resolução de que eu ia criar o meu próprio projeto E o Wesley e o Leonardo abraçaram O Leonardo faz os textos e os vídeos junto comigo O Wesley cuida da estrutura do site Tanto da parte de ganhar dinheiro, como da parte de manter o site no ar A fanpage e os vídeos também E a gente foram quatro anos assim Quatro anos trabalhando, quatro anos trabalhando duro Desses quatro, dois dele a gente nunca recebeu nada Dois anos e meio na verdade A gente trabalhava só porque a gente gostava, porque a gente acreditava na ideia E faz um ano e meio que a gente conseguiu profissionalizar o projeto A gente trabalha só com isso A gente vive desses vídeos da nossa fanpage, do nosso site E esse ano rolou um convite muito especial pra gente Que foi participar de um painel da campus party Então, no dia em que o site completava quatro anos A gente pôde fechar um ciclo Que foi ir pro evento que inspirou a nossa criação E fazer parte de um painel Que é uma coisa muito louca São nove da manhã Pra variar é sempre cedo essa parada E a gente tá indo pra campus party Ah, eu estou esperando o Léo E aí, beleza? Léo tá mal bonito, vó A gente fala isso só pra mim comer A campus, pra quem não sabe, é tipo uma reunião de gente A galera cola com os computadores pra trocar ideia de tecnologia Então tem palestra, tem gente que faz lan house pra ficar jogando joguinho Tem galera que fica vendo os estantes Tem um pouco de tudo na real Tem vários campeonatos de games, assim, diferentes É, na real não tem campeonatos oficiais, é entre as pessoas, tá ligado? E eles aproveitam que a internet é boa pra fazer competição Então, pra quem gosta de tecnologia É um evento bem legal, assim É claro que todo evento tem seus problemas Esse ano, acredito que a campus não tenha sido tão boa quanto os anos Nosso horário acabou sendo um horário muito cedo Então não tinha tanta gente pra ver E nossa mediadora acabou faltando Então foi uma coisa muito louca Cheia de improvisos Mas quando eu aceitei naquela cadeira Foi como se eu completasse um ciclo Uma coisa muito louca, assim Porque eu lembrei do dia em que eu assisti uma palestra da campus E eu falei, putz, cara, eu posso fazer isso E eu tava lá em cima do palco falando exatamente isso pra outras pessoas Tipo, putz, cara, vocês podem fazer isso É muito louco, assim É um sentimento de realização, de conquista É um sentimento de cansaço também Porque a gente trabalha demais A gente tá há quatro anos fazendo isso A gente já ouviu muito não Já fecharam muita porta na nossa cara E mesmo assim a gente continua correndo atrás Mas a gente cresce de um jeito que as pessoas não conseguem entender Dois milhões de views aqui no canal Nosso Facebook tá quase lá nos duzentos mil É, se você tem um projeto Seja ele produção de conteúdo Uma loja, o que for O cara acredita E mais do que acreditar, trabalha A gente trabalhou muito A gente trabalha duro Mesmo hoje em dia A gente corre muito atrás A gente não dá folga E mesmo sem receber tanto quanto a gente queria Ter uma grana A parte do processo é trabalhar por ele, sabe É duro, é difícil Você toma umas Mano, toma umas porradas que É foda Mas São pequenos momentos, cara São coisinhas, sabe Foi Tipo, na hora que eu sentei naquela cadeira Foi uma realização muito grande Entender que o trabalho tá sendo bem feito É cada vídeo que a gente faz Que vocês gostam bastante Que vocês vêm dar um feedback positivo pra gente Cada número que a gente bate Cada marca grande que vem falar com a gente Pra fechar uma proposta É por isso que a gente faz É pelo dinheiro também Mas também tem mais do que isso Que é A gente faz o que a gente acredita A gente acredita muito nisso A gente gosta muito de fazer isso E nada que não fosse isso Seria natural pra gente E agradecer vocês por estarem junto com a gente E se Deus quiser Essa não foi a última vez Que a gente subiu pra um evento grande Pra dar palestra E vamos continuar aí E obrigado por tudo isso Em nome do MHM e da equipe Muito obrigado E é isso aí Queria dizer pro Brasil E agora que eu já fiz a minha primeira palestra Contato pra negócios É Contato, arroba manual Domínio Moderno Um pouco comercial Pode falar com o meu segurança aqui O meu internário Está É Fazemos festas infantis Palestras É Despedidas de solteiro Solteiras, né A gente esconde o Léo dentro do bolo Caga a miqueira Não vai ser um anão Que é tão mais legal Quanto E é bem engraçado, né Tipo, estar do outro lado Assim Tipo, imizar Qual foi isso? Como você se sentiu? Eu estive meio estranho Estou acostumado a ver palestra Estou quase assistindo as pessoas falarem Também Já vi tantas Vamos ficar vendo mais uma Posso fazer uma pergunta? É Não, mas é engraçado É muito bacana completar Um ciclo assim É, espero que seja a primeira de muitos Daqui Meta daqui é quatro anos Quatro anos? Ano que vem Tá Quatro anos O cara não precisa fazer palestra nenhum Quero ter tanto dinheiro Que eu não precise mais me apresentar nos lugares Como ganhar dinheiro? Cair em casa com oito bundas Eu, meu amigo Ronaldinho De Dico Nem Junior Tomando Danone Comendo puta Tá bom, né Aquelas quatro assim É, fazendo pandeiro de bunda Aqui, ó Acho que é uma boa meta de vida